Música Eu pego mais ferro velho mesmo, né? Não deixo de ser reclável. Eu pretendo, eu estava com, eu estou com umas ideias de misturar plástico também, algo assim, mas até então só usei metal e eu vou em ferro velho, eu vou em oficina mecânica, bicicletaria e isso é material descartável mesmo. Eu chego lá, a turma, não, pega, em troca eu dou uma motinha, alguma coisa assim, a gente negocia e eu pego os materiais e vou soldando. Música Eu gasto mais tempo procurando do que fazendo. Eu vou, aqui é meu ateliê, eu geralmente, claro que eu trago peças a mais, mas quando eu vou numa mecânica procurar ferro, eu vou procurando aquela que eu estou precisando com uma peça e vou pegando, então eu gasto mais tempo procurando peça do que praticamente fazendo que a ideia já está feita na cabeça. O processo é o seguinte, eu estou num monte de ferro, vejo uma peça, ela me dá um toque. Eu não consigo ir com a pretensão de fazer algo, é a peça que me passa, a ideia, né? As peças que você utiliza, você corta ou você mantém? Não, 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 são intactas. Eu não, porque é legal e eu nem pinto, você vê que eu nem pinto as peças depois de terminado. Eu dou uma boa lavada e envernizo, que eu gosto, é cada um cada um, né? Eu gosto que o espectador veja do que é feito, tanque de moto, né? Tem uma cabeça de elefante ali, que eu olhei aquele tanque de moto e falei, nossa, só falta alguns apetrechos só, mas era a cabeça do elefante. Ao mesmo tempo, no mesmo lugar, ela pode ver uma peça de carro, né? Essa, se eu pintasse tudo de uma cor só, ele iria ver a cabeça do elefante, no caso, e não iria ver do que foi feito. E eu gosto disso. É interessante quando você expõe em metrópoles, no São Paulo. Vamos lá. São Paulo é um lugar que eu coloco, é algo alienígena. E isso é muito legal pra mim, né? No dia do vernissagem, estava cheio de gente e tal. Eu ficava do lado da minha peça, assim, mas como um admirador, né? E ficava só escutando o que a turma falava. Nossa, é muito bom. É muito satisfatório isso. É impressionante como quanto mais metrópole, quanto maior a cidade, mais o povo está mais assim, se impressiona com os ferros velhos, né? Que se tornam obras, porque pra eles é algo inusitado, né? Marcel Duchamp, eu acho que ele foi um revolucionário, ele meio que abriu a cabeça pra uma nova visão da arte e aí, assim, que não tem como voltar depois dele. É, Picasso como pintor, mas Duchamp como um escultor, né? E aquela ideia de que a peça já é o remade, né? Que ele fala, remade, que já tá feita. Uma pra do chão, essa peça, isso aqui é uma obra de arte. Só tem que ser colocada num museu, né? Qualquer obra manufaturada é uma obra de arte. Eu tô agora no meu site, www.emersonbianquin.com.br E também tem no site da Zorzela, é www.zorzelas.com, que é um site de venda de obras de arte. E eu tenho várias peças lá também, que estão expondo. E aí